Salve, 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 galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapantes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online com as localizações diárias do evento dos Traficantes, Gambã e Baú do Naufrágio. Lembrando, galerinha, ontem, tá? Ontem não teve vídeo, tá? Ai, que maldade, cara! Isso se faz! Só tô trazendo vídeo hoje, dia 23. Então, se tu curte vídeo de localizações, mano, desculpa aí, ontem não deu. Mas hoje estamos aqui já pra trazer mais vídeos aí pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje, galera, já vamos tá trazendo aqui a primeira localização. localização, você pode ver que eu já tô aqui na Suburban, tá? Essa Suburban que eu vou abrir aqui no mapa pra mostrar pra vocês onde é que eu estou. Essa loja aqui é a Suburban número 4, beleza? E é que chegando aqui na Suburban, você já vai dar de cara aqui, ó, com o primeiro traficante pra data de hoje, dia 23. Lembrando que são três traficantes e todos os dias troca as localizações dele, beleza? Então, todos os dias a gente tá trazendo aqui os vídeos, tá? Quando eu não trago, eu coloco na comunidade a imagenzinha aí da localização. Então, por isso que você tem que estar inscrito e ativado as notificações também pra você não perder aí quando eu postar também na comunidade aqui do YouTube, beleza? Galerinha, o primeiro traficante tá bem aqui, ó. Como eu mostrei agora, porque é a localização, é essa mulherzinha aqui, onde você vai tá vendendo aí seus produtos pra ela, beleza? Ó, essa aqui é a primeira traficante. Essas localizações, como eu disse, mudam toda semana, todos os dias mudam, tá? E aí a gente já vai agora pra segunda localização que tá indo lá pro norte, beleza? Então, e já a segunda localização, galera, tá aqui já perto aqui do norte, tá? Deixa eu só te explicar aqui esse rádio aqui. Tô passando aqui dela aqui, ó. Tá aqui, ó, nessa casa aqui. Você vai entrar aqui nessa casa. Ele vai tá aqui atrás, ó. Quebrei a cerca ali do cara. Você vai ter que vir aqui atrás, tá? Ele tá aqui, ó, desse outro lado. É aquele carequinha ali, ó, tá? No caso, pra mim, tá aparecendo esse NPC carequinha aqui. É o segundo traficante, tá? Aqui do norte, tá? A gente saiu lá do centro da cidade, praticamente, aqui da zona central. Caminhando aqui para o norte aqui, a gente encontrou o segundo traficante aqui, ó. Ponto de referência, você tem aqui a pista do Travel. É só você vir reto aqui, ó, nessa pista. Você vai chegando aqui nessas proximidades aqui. Você já vai tá spawnando aí no seu mapa esse segundo traficante aqui, que é esse carinha aqui, tá? Beleza? Então, esse é o segundo. E já vamos pro terceiro. E logo após aí, a localização da Ganvan, pra você que tá querendo comprar suas armas. Então, se lembrando também que a Ganvan troca todos os dias de localização, beleza? Bora lá pro terceiro, então. Já o terceiro traficante, galerinha, tá aqui. Tá aqui mais perto aqui de Gripsid. Passando aqui pelas ruas aqui. Ele vai tá aqui atrás dessa casa aqui. Tá? Deixa eu entrar aqui nessa casa. Vou mostrar pra vocês o local certinho, ó. Não é aquele cara que tá ali, tá? Ele vai tá aqui atrás. Você vai chegando aqui, ó. Você pega por referência aquela placa ali, ó. Prop 14. Você vem aqui atrás, ó. Tá aqui, ó. No caso, pra mim, tá essa NPC feminina aqui. Beleza? Esse aqui é o terceiro traficante pra data de hoje, beleza? Vamos abrir aqui no mapa. Como eu disse, Gripsid, né? Você saindo daqui do segundo. O segundo traficante tá aqui. Tá, ó. O primeiro, recapitulando, galera. O primeiro tá aqui. Tá próximo aqui, ó. A Soberma 14. Tá bem aqui, assim. Tá o primeiro. O segundo vai estar bem por aqui nessa região aqui, tá? Aqui, ó. Pista do Trevo. Você vem reto. O segundo vai estar nessa região aqui, tá? Porque assim, o segundo. E o terceiro tá aqui nessa outra região aqui, beleza? Então tá fácil de se localizar hoje esses três traficantes. Tá meio fácil. Vendendo seus produtos pra ele, você consegue uma boa grana aí. Lembrando que pra você vender os produtos, você precisa ter os esquemas, tá? Normalmente é os esquemas da branquinha, que é o pozinho, né? Meta, ácido e a verdinha. Você precisa ter esses quatro esquemas aí pra você tá vendendo os produtos pra eles. E agora vamos lá pra localização aí da Ganvan pra data de hoje. Também lembrando que a Ganvan troca todos os dias. Se você chegar na localização e ele não estiver lá, mano, é só você trocar de sessão pra você tá encontrando ela. Beleza? Bora lá. E a Ganvan de hoje, galera, ela tá aqui dentro do aeroporto aqui de aviões, ó. Você vai ter que entrar aqui dentro. Esse aqui é um aeroporto de avião... Ah, é cemitério de aviões, né? Aeroporto não. É cemitério de aviões, você vai ter que passar aqui por dentro. Ela vai tá ali naquele canto, hein? Nossa, peguei o caminho mais difícil, mano. É só ter virado ali. Pera aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Ela tá ali naquele lado ali. Peguei no lugar errado aqui. Mas você entrando aqui, ó. Tá? Tem o centro de reciclagem ali. Você vem por aqui. Vai tá aqui atrás, né? Aqui, ó. Dentro dessa estação... Dessa oficina aqui de aviões. Beleza? Eu já vou tá abrindo o mapa aqui mostrando. Aqui tá a Ganvan. Beleza? Lembrando que hoje a arma especial que tá aqui é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho ela aqui já, ó. Comprada. É a Arauta Infernal. Essa aqui é que tá na Ganvan de hoje, tá? Vamos abrir aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Aeroporto do Trevo. Você acabou de sair lá daquele traficante, né? Que tava aqui, né? Tinha um traficante bem aqui. Assim, eu tenho um traficante hoje. Nada ativo escuro nessa região. O que você vai fazer? Você vai sair daqui e vem reto pra cá, ó. Que você vai encontrar aqui, tá? E também tem um outro traficante aqui em Grip City também, né? Que a gente acabou de pegar ele bem por aqui. Assim, ó. Aqui, ó. Grip City bem aqui, ó. Vai ter um traficante. Você pode vir reto que você vai tá spawnando aqui a Kombi aqui, ó. Tá? Nesse local aqui no cemitério de aviões. Beleza? As armas que estão disponíveis hoje aqui, tá? A gente tem aqui, ó. Suco Inglês. Aerota Infernal. Que é essa arma que eu estou segurando. Claro que a minha tá com a skin, né? De vocês por onde a gente vai vir em básica. Tem a metralhadora de combate. Rifle de precisão. Pesado, né? Tem a lança-granada. Pistola de combate. Fuzil de precisão. Esse rifle de precisão é aquele que você consegue colocar a bala explosiva nele quando ele transforma ele em MK2. Beleza? E agora, galera. Vamos então pra localização aí do baú do naufrágio. Também pra data de hoje. Dia 23. 23 de agosto. Beleza? Bora lá então no baú do naufrágio. Já o baú do naufrágio, galera, tá aqui em Paleto Forest, na Procópio Beach. Tá o nome da rua ali que você vai pegar essa parte de trás aqui, ó. Daqui do paleto, né? O paleto é aqui. O paleto Forest tem tanto aqui como desse lado aqui. As duas são Paleto Forest, tá? Ó, Paleto Bay. Paleto Forest aqui e aqui, tá? Só que você vai vir por aqui, tá? Você vai descer aqui, ó, nessa ruazinha aqui. Na Procópio Beach, que é essa rua aqui. Você vai descer, tem esse buraco aqui, ó, no mapa. Você vai vir bem aqui, mais ou menos bem por aqui, assim que vai estar ele, tá? Deixa eu marcar aqui, ó, pra vocês derem certinho, ó. Bem por aqui, assim, ó. Desce aqui nesse bequinho, vem e vem e vem por aqui, beleza? E ali você vai estar encontrando o baú do naufrágio que vai estar naquele canto ali, ó. Tá vendo, ó? Você vem por aqui, ó. Quando você vê aquele barco todo quebrado, né? Porque você já tá perto de encontrar ele. Ou seja, ele normalmente fica perto do barco quebrado. Ali o barco quebrado. Tem que tomar cuidado aqui, se você vier de carro ou de moto, pra não deixar seu carro entrar na água, senão você vai perder seu veículo. E aqui está o baú do naufrágio. Aqui é o barquinho quebrado. E aqui tá ele aqui, ó. Tá? Esse aqui é o baú do naufrágio de hoje, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar me abaixar aqui pra mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o baú do naufrágio, beleza? São necessários sete baús do naufrágio. Cada baú do naufrágio vale 25.000 e 2.000 de RP. E você pegando sete baú do naufrágio, você tá desbloqueando esse traje aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Você vai tá desbloqueando esse traje aqui. Deixa eu achar aqui o meu traje aqui, ó. The Frontier. Esse aqui é o traje que vocês vão tá desbloqueando. Após pegar sete dias consecutivos, que é o traje da fronteira. Ou do pirata, beleza? Esse traje, depois que você coletar ele aqui, ele vai direto pro seu guarda-roupa. E aí é só você ir em qualquer loja que tem a guarda-roupa ou no seu apartamento pra você tá trocando o traje, tá? Ele vai tá na... localizado em trajes especiais, beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa seu like. Se você tá chegando aqui no vídeo pela primeira vez, mas eu te convido você a se inscrever aqui. E ativar as notificações pra você não perder os próximos... Nossa, mano. Eu acho que você quer um canguru pra soltar as pedras, pois é. Então, te convido você a se inscrever aí e ativar a notificação, que todos os dias a gente tá trazendo vídeos aqui de GTA Online, tá? Tanto de GTA Online como de outros jogos também. Então se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. E aí